Número 1 Produções, 3491-0801 DJ Bateia Mas não é de qualquer jeito, a brincadeira não é essa Mas não é de qualquer jeito, a brincadeira não é essa Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai de perna aberta Cai, 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 cai Cai, cai, cai Cai, 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 cai Cai de perna aberta Cai, 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 cai Cai de perna aberta Estúdio KS-91 Gravações, é nosso equipete, é verende Domingos, soma plástica, barril, a tuíta frita Cai de perna aberta Taxon, som e acessório, paredão, taxon, aqui me machuca Mas não é de qualquer jeito, a brincadeira não é essa Mas não é de qualquer jeito, a brincadeira não é Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai Não pode, não, hein? Como você consegue fazer isso, coração? Cai, cai, cai Cai, 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 cai Obrigado.